F é meu dia, respeita a minha história Sei que o tempo fechou E o sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Mergulhar nesse amor De que valeu Tantas promessas, tantos planos O que aconteceu Em nossas vidas só engano Como o sol varinóide que não existiu Seu amor assim morreu, ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Com você não sentir emoção Forçamos a barrar demais Bater na mesma tecla não dá mais Paixão que não teve calor Amor por fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração Tô querendo fugir da ilusão Com você não sentir emoção Forçamos a barrar demais Bater na mesma tecla não dá mais Paixão que não teve calor Amor por fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração Existem muitas coisas que é melhor não ver Quando a gente ama E outras que só tem coragem de dizer Quando está na cama Eu me apaixonei, faço tudo por amor, mas só que nada acontece Todo mundo diz que é melhor eu esquecer porque você não me merece E sempre me procura quando te convém, eu não nego, aceito Eu vivo me enganando que está tudo bem, não tem outro jeito O que vou fazer? Se o medo de perder esse amor já me sufocar Se pra eu me ver, só preciso do prazer de quando você vem me tocar Eu tenho muito mais guardado pra você, aqui bem no lugar que ninguém pode ver Tá no meu coração, esperando uma atenção, que pena que você parece não querer Eu tenho muito mais guardado pra você, e a cada dia mais aumento meu amor Tá no meu coração, esperando uma atenção, que pena que você não dá nenhum valor Eu tenho muito mais guardado pra você, aqui bem no lugar que ninguém pode ver Tá no meu coração, esperando uma atenção, que pena que você parece não querer Eu tenho muito mais guardado pra você, eu tenho muito mais guardado pra você, e a cada dia mais aumento meu amor Tá no meu coração, esperando uma atenção, que pena que você não dá nenhum valor Eu era feliz, sem saber E isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer E será que tem conta? Eu não dei valor, não me dediquei Ao meu grande amor, como eu vacilei Tô doente de saudade Quanta curtição, quanta liberdade Quanta azaração, quanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi Eu aprendi Não vale nada Doente e farra Doente e farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Não te magoar Não te magoar Não te magoar Amiga de fé Amiga de fé Eu preciso entender Não te magoar Não te magoar Amiga de fé Amiga de fé Amiga de fé Sempre comigo E a outra sempre quis ter Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado Com o que vai dizer Adoro a minha namorada Que é minha amiga E eu a conheço bem Mas desejo uma loirinha linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Assim estou com minha namorada e digo também Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor incomum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor incomum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Cripo! Rampinho! Belo!